Fala Guerreira e Guerreira, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar contigo sobre cursos, estágios e algumas experiências que eu tive a oportunidade de ter dentro do Exército. Tava até vendo a minha pasta de alterações, tinha tempo que eu não via isso. Olha, todos os militares têm uma pasta dessa que é onde a gente guarda um registro das nossas atividades, tudo aquilo que a gente faz dentro do Exército ele fica registrado em boletins, tá legal? Boletins assim como esse, só pra você ver. Tudo fica registrado, todas as atividades que a gente faz ficam aqui, notas que a gente tira em prova de TAF, TAT e assim por diante, tá bom? Eu vou te mostrar aqui também brevês, cursos e estágios que a gente teve a oportunidade de fazer. Fica ligado que esse vídeo pode te motivar ainda mais a continuar firme nos seus estudos. Vamos lá! Excelente! Em primeiro lugar, eu já vou até falar pra você, ó. Ter brevê, fazer curso, fazer estágio não prova capacidade e competência de ninguém, tá? Eu já deixo esse aviso aqui pra você. Isso aqui são só experiências que a gente teve dentro do Exército e que muitas vezes são experiências que a gente tem porque a gente queria ter, a gente queria fazer, passar por isso e aprender aquelas habilidades que são típicas de cada curso, de cada estágio. E aí eu vou começar aqui, ó, mostrando pra você o seguinte. Esse foi o primeiro brevê que eu consegui conquistar durante a formação na Amã, que é o brevê de montanha. A gente faz isso aqui durante a Ciesp do primeiro ano da Amã. Se você viu até aquele documentário que está na Netflix, o Irmãos por Escolha, você deve ter visto como que funciona, né? Um pouquinho da Ciesp de montanha. E lá a gente tem uma série de provas. Você tem prova de nós e amarrações, você tem as escaladas de rota, você tem uma série de atividades que você tem que cumprir e ao final, você obtendo nota, etc., você consegue receber lá o seu brevê de montanha, tá bom? E isso aqui é muito legal porque pra gente, muitos de nós, é a primeira conquista de cursos, de estágios, no caso, dentro da vida militar, tá bom? E aí eu tive, no terceiro ano, a oportunidade de fazer o curso básico paraquedista, que foi o meu primeiro curso, né? Então existe uma diferença entre cursos e estágios, tá legal? E aqui eu deixo o meu diploma do curso básico paraquedista por conta de todo o aspecto emocional que envolveu pra mim o curso básico paraquedista, por conta do meu pai, da história que meu pai tem dentro dessa atividade. Pra mim, teve um significado muito, muito grande ter conseguido me formar lá. Já no quarto ano da AMAN, eu fiz o estágio de caçador. Fui voluntário, fiz os testes, passei nos testes e entrei no estágio, um estágio bem técnico, porém sempre foi o meu sonho, né? Quando eu estudava pro concurso, eu já queria fazer várias atividades, como o curso básico paraquedista, eu já queria ter a experiência do caçador, que é o sniper, queria aprender sobre esse assunto e graças a Deus deu certo quando eu tava no quarto ano da AMAN. Depois que a gente se forma e a gente vai pra tropa agora, a gente tem a oportunidade de fazer cursos que estão voltados para a atividade daquele batalhão, daquela unidade onde você serve. No caso, eu fui servir num batalhão de infantaria blindado e lá a gente trabalhava com viaturas blindadas. E em 2017, eu fui fazer o curso de operador do M113. Tá aqui até o certificado, diploma, né? A gente faz esse curso aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É um curso de um mês e meio, mais ou menos. E a gente aprende a operar a viatura nas mais variadas condições. Você aprende uma mecânica básica, você aprende a operar ela de manhã, de noite, em tipos de terrenos diferentes, com óculos de visão noturna. Enfim, você tem uma série de instruções com essa viatura blindada. É um curso muito legal, muito prático também. E depois que eu vim pro Rio de Janeiro, depois de quatro anos que eu vim aqui pro Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de fazer esse estágio aqui, ó. Que é o estágio de observador e controlador do adestramento. Tá aqui o meu certificado também. Esse estágio, ele é voltado especialmente pra os militares que trabalham com o adestramento. Tá bom? Essa palavra é muito usada na vida militar. O adestramento é a mesma coisa que o treinamento de tropas. E nele, a gente está agora habilitado a conduzir uma série de treinamentos utilizando o sistema de simulação do exército. Que é um método, um aparelho bem específico que a gente tem aqui. E aí, isso aí foi me abrindo outras portas. Naquele mesmo ano, eu tive a oportunidade de fazer um estágio com militares americanos. Eles vieram aqui no Brasil e conduziram uma série de instruções pra gente em preparação para a missão que ocorreria lá nos Estados Unidos. E de 2019 a 2021, foram uma série de atividades que a gente teve que fazer para irmos pra essa missão. Um outro estágio que a gente fez em preparação pra missão nos Estados Unidos foi o de TC3. Esse TC3, eu até fiz um vídeo, vou deixar aqui no final pra você ver. Aqui é o brevê. A gente não usa esse brevê na farda. Você vai ver muitos policiais usando ele. Tá bom? Mas esse curso de TC3, ele tem por objetivo, melhor dizendo, a preparação e os cuidados pré-hospitalares de um ferido. Então, se você for ferido ou se um amigo seu for ferido, tem uma série de procedimentos que a gente treina pra você fazer pra estabilizar a si mesmo ou outra pessoa e ela não morrer. Poder chegar no hospital e ser tratado com mais profissionalismo, com mais profundidade. Tá bom? Então, são uma série de protocolos pra você tomar no campo de batalha, no meio do combate, no sentido de preservar a sua vida. E agora, no contexto da missão lá nos Estados Unidos, a gente também fez uma série de estágios lá. Por exemplo, um deles foi o de operação da viatura Humvee. Então, a gente aprendeu a dirigir o Humvee, a operar o Humvee, e utilizamos, inclusive, ele durante várias atividades em que a gente mesmo dirigia e operava a viatura lá pelo terreno da GRTC, lá em Forte Pouco, na Louisiana. Outro estágio que a gente fez, na verdade foi um curso, é o OCT Academy, que basicamente é a mesma função que a gente fazia no Brasil, só que voltada para a GRTC, aquela unidade norte-americana em especial. Fizemos também o salto de adaptação ao paraquedas T11, junto com o pessoal da 82 Divisão Paraquedista, lá dos Estados Unidos, aí ele seca o Airborne, tá aqui o diploma de paraquedista honorário dos Estados Unidos, aí a gente pode, o pessoal que salta, a gente tem essa prática dentro da atividade paraquedista, que é a troca de brevês, né? Então, você passa a utilizar o brevê americano, tá bom? Esses foram os cursos e estágios, obviamente existem aí várias outras menores atividades, né? Que não são, de repente, tão relevantes. E é muito legal a gente fazer isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. A gente guarda recordação de tropas, de unidades com as quais a gente teve contato. Talvez essa aqui você até conheça aí de séries, de filmes, né? Que é o pessoal da 101 Divisão Airborne, lá dos Estados Unidos, tá bom? Aqui é o pessoal da 82 Divisão. A gente tem também contatos aí com outras unidades, outras forças. A gente treinou, eu tive a oportunidade de treinar junto com a polícia da Espanha numa atividade que fizemos no BOP aqui do Rio de Janeiro. Enfim, a gente acaba trocando alguns brevês, algumas recordações com tropas de vários países ou de várias unidades também, tá bom? Então, são experiências que a gente acumula dentro da vida militar. E eu tenho uma coisa importante pra te dizer, que é o seguinte. Isso aqui não é nada de outro planeta. Isso aqui não é algo voltado pra quem é especial, pra quem é bom pra caramba, pra quem... Não, não é. Não é mesmo. Tudo isso aqui que eu fiz, você também pode fazer. Você pode, na verdade, ir muito mais longe do que eu. Tem caras que, porra, obviamente, vão muito mais, conquistam muito mais coisas aqui dentro da vida militar. E você também pode conquistar, né? O grande propósito de te mostrar essas coisas é falar, olha, um cara normal como eu, cheio de limitações, cheio de problemas, de minhoca na cabeça, como eu tinha nos meus 18, 19, 20 anos, conseguir viver essas experiências, você consegue viver também. Basta que você queira. Só isso. Queira e faça por onde, né? Também não basta só querer. Você tem que querer e correr atrás disso de verdade. Sentar a bunda na cadeira, estudar, treinar, estudar mais, treinar mais, até que você fique bom, até que você melhore, até que você aprimore as suas dificuldades, as suas limitações e transforme isso no meio pra você vencer. É exatamente esse o caminho que todos nós militares seguimos. E se a gente conseguiu, você consegue também, tá bom? E aí eu quero saber aqui de você, no finalzinho desse vídeo, o que mais te chama a atenção? Qual é a experiência que te faz brilhar aí no coração, que você sonha fazer? Deixe aqui nos comentários, porque eu vou querer comentar também sobre isso, tá legal? Um forte abraço e espero que esse vídeo tenha te dado uma motivação a mais pra estudar. Agora sai daqui e faz o seu trabalho. Um forte abraço e a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.